pelos diplomatas brasileiros para o Conselho de Segurança da ONU em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Também vamos falar sobre a entrega do relatório da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro no Senado Federal. E ao vivo nós vamos ter a participação dos nossos repórteres e ainda os comentários políticos com Walter Fonseca e Bruno Barreto. E você sabe, dá para acompanhar tudo pelo nosso YouTube da Teleponta Negra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E agora direto para todo o Rio Grande do Norte, a gente começa a edição dessa terça-feira, 17 de outubro, do Jornal do Dia, falando sobre o que pode ser um dos primeiros casos de lesão ocular relacionada à exposição ao eclipse solar registrado nessa última semana na região metropolitana de Natal. Nossa repórter Juliana Lobo traz informações e conta ao vivo para a gente. Boa tarde, Juliana. Afinal de contas, é isso que aconteceu? Essa lesão é comprovadamente uma lesão que veio a partir da exposição ao eclipse? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Provavelmente sim, viu, Micarla. O oftalmologista que atendeu a essa jovem informou que realmente é um tipo de lesão que é causada por exposição ao sol. Então, como ela comentou, ela relatou ao médico que havia visto o eclipse sem nenhuma proteção, apesar de todo mundo ter falado, foi amplamente divulgado que era preciso ter uma proteção especial, uma lente de soldador ou lentes muito especiais para olhar diretamente para o sol naquele horário para ver o eclipse, se não poderia causar queimaduras na retina. Algumas pessoas, infelizmente, parece que não ouviram essas recomendações e insistiram em ver esse eclipse sem nenhuma proteção, como foi o caso dessa jovem. O médico falou, né, que ela disse que tinha se olhado para o sol poucos segundos e mesmo assim tinha ficado com uma mancha branca no olho, acredito que o olho esquerdo não estava conseguindo ver direito por esse olho, ficava uma mancha branca bem no centro da visão dela, né, desde sábado. Então, ela procurou o médico hoje, nessa terça-feira. E vamos ouvir aí o relato desse especialista, né, desse especialista em visão, desse médico oftalmologista que atendeu a essa jovem. Vamos ouvir. Uma paciente jovem, de 22 anos de idade, com uma queixa que estava vendo uma mancha no centro da sua visão e que a visão tinha piorado desde a exposição ao eclipse. Ela disse que ficou olhando por alguns segundos diretamente para o sol. E aí, quando examinamos, vimos uma lesão no fundo dela, sugestiva, de uma doença chamada maculopatia solar ou retinopatia solar. Fizemos um exame de OCT e confirmamos o diagnóstico. Então, o que é essa maculopatia ou retinopatia solar? É uma lesão fototraumática nas câmaras mais internas da retina, causada por exposição ao sol ou alguma outra fonte luminosa intensa. Causa como sintoma uma pior na quadra de visão, uma queixa de escotomas, uma mancha no campo da visão e o diagnóstico é bem variável, alguns casos regrilha após uma, duas, três semanas, alguns casos levam à atrofia e causam a baixa permanente da visão. Pois é, então a gente espera que essa lesão seja revertida dentro dos próximos dias, já que o especialista informou que não existe tratamento. Como ela falou que olhou poucos segundos, a gente espera que esse dano não tenha sido tão grande realmente e que o próprio organismo consiga reverter esse problema. Lembrando que se você assistiu o eclipse, viu o eclipse sem proteção e está sentindo algum desconforto nos olhos, está vendo alguma mancha escura ou alguma mancha mais clara, quando você fixa a visão em algum lugar, procure um especialista, procure imediatamente um especialista para tentar reverter esse problema, para saber o que realmente está acontecendo, se foi por causa da exposição à luz solar durante o eclipse ou se tem algum outro problema. Não perca tempo, não espere para que esse problema realmente não se agrave. Micarla. Obrigada, Juliana. Interessante que não apenas o doutor Jaime Martins, que apareceu nessa reportagem, como tantos outros oftalmologistas que vieram até aqui à TV Ponta Negra ou utilizaram outros veículos de comunicação, disseram a mesma coisa, não olha para o sol, presta atenção. Mas infelizmente, eu acho que as pessoas não deram muito ouvidos e a gente vai ter aí, certamente várias outras pessoas, né Juliana, com esse mesmo tipo de problema relacionado aos olhos. Obrigada, Juliana Lobo, pelas suas informações. E uma criança que estava internada após um afogamento morreu hoje em Mossoró. A repórter Natália Rebouças traz as informações direto da redação da TCM Mossoró e é com ela que eu converso agora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Micarla. Boa tarde aos que acompanham o Jornal do Dia da TV Ponta Negra. A gente começa com a informação da criança de 8 anos que sofreu um acidente em uma piscina no dia 12 de outubro em Gube, aqui em Mossoró, que infelizmente veio a falecer na manhã desta terça-feira. A pessoa foi internada em estado grave após ser socorrida pelo corpo de bombeiros em uma piscina, ela bateu a cabeça e posteriormente sofreu afogamento. A morte foi confirmada pelos familiares. A gente traz informações também em relação a uma prisão por tráfico de drogas que aconteceu em Mossoró. Um homem de 62 anos foi preso com drogas também. Dinheiro fracionado e balança de precisão. O caso foi encaminhado pela Delegacia de Narcóticos aqui de Mossoró para posteriormente também dar sequência à investigação desse caso. E agora a gente fala da campanha Meu Melhor Natal realizada pela UERN. A campanha Meu Melhor Natal que tem como meta em 2023 arrecadar mais de 3 mil brinquedos. A campanha aqui é tradicional, realizada pela universidade, voltada a instituições carentes. Realiza essa doação para crianças carentes aqui da região, sobretudo da zona rural. Eu volto com você, Micarla. Obrigada, Natália Rebouças, pelas informações. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Natal oficializou a realização de uma nova eleição para conselheiros tutelares no próximo dia 29. O pleito deveria ter acontecido no dia 1º, mas foi adiado depois de problemas nas distribuições de urnas. A eleição vai ocorrer em três municípios do Estado, Natal, Ceará Mirim e Areia Branca. O erro na distribuição das urnas provocou o cancelamento da eleição que deveria ter ocorrido no dia 1º de outubro. A comissão eleitoral reconheceu o erro e disse estar alinhando tudo para uma votação segura, marcada para o próximo dia 29. As urnas estão sendo parametrizadas novamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, os cadernos de eleitores estão sendo reimpressos e a gente vai ter aí no dia 29 de outubro uma eleição tranquila, uma eleição que possibilite que as pessoas votem e que os candidatos e candidatas sejam votados como assim eles estão fazendo durante esse período de campanha eleitoral. Para a votação do próximo dia 29, 39 candidatos irão concorrer a 20 vagas que serão distribuídas nas quatro regiões de Natal. Houve um candidato que apresentou uma desistência, ele desistiu da sua candidatura e houve uma candidata que foi cassada. Ela teve a sua candidatura cassada pela comissão eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e aí a gente tem esse número hoje de 39 candidatos. Serão 240 urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, 212 em Natal, para atender mais de 600 mil eleitores aptos a votar. Oito em Areia Branca e 20 urnas serão distribuídas em Ceará Mirim. O TRE ele apenas empresta o sistema de votação eletrônica dele. Então a gente cede as urnas eletrônicas, dá um treinamento ao pessoal que vai trabalhar nas mesas receptoras de votos dos municípios e também presta um suporte no dia da eleição. Os eleitores que tiverem interesse em votar podem consultar a sessão no site do TRE. Nos próximos dias a gente vai estar divulgando esses locais de votação para que no domingo, 29 de outubro, de posse de um documento oficial com foto, de posse do título de eleitor, do e-título, de qualquer documento oficial com foto, a pessoa se dirige até a urna para fazer a sua escolha. E a Secretaria de Educação realizou audiência hoje na Escola Estadual Raimundo Soares para Consolidação dos Cursos Técnicos que serão ofertados no Instituto Estadual de Educação e Tecnologia em Natal. Já no próximo ano, 2024, os alunos terão os cursos técnicos em rede de computadores e também em Química. A Secretaria Estadual Socorro Batista falou sobre esse processo. Nós vamos definir a oferta profissionalizante do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia de Natal, que é um novo equipamento educacional que está sendo construído aqui na Zona Leste. A importância desse momento é que é um exercício primeiro de democracia, de ouvir os estudantes, de ouvir a comunidade, o setor produtivo, aqui da região, para que a gente possa ter definido aqui os cursos que respondam à demanda, ao desejo, à expectativa da juventude, bem como à demanda da economia local. E agora a gente vai direto ao mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte, Ponta Negra News, saber o que é destaque hoje lá no portal. Boa tarde, Beatriz Ribeiro, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jornal do Dia. Oi, Micarla, ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia. Vou começar falando sobre a maternidade Januário 5, que realiza nesta terça-feira um mutirão de serviços de prevenção contra câncer de mama para atender 200 mulheres cadastradas anteriormente. Dentre os serviços ofertados estão consultas, exames de mamografia e ultrassonografia. O mutirão é destinado a mulheres a partir dos 40 anos de idade. E dois novos leilões online serão realizados pelo Detran nesta quarta-feira a partir das 10 horas no site da Lance Certo Leilões. Os lotes compreendem veículos destinados ao uso de sucata, sendo estes somente permitidos lances emitidos por empresas devidamente credenciadas pelo Detran. E você pode conferir todos os detalhes no nosso portal pontanegranews.com.br. E a TV Ponta Negra está muito mais junto de você a cada dia que passa. E para estreitar ainda mais nossos laços, criamos uma ação especial, você na nossa casa. Afinal, nossa casa é sua casa e queremos que você se sinta parte da família TV Ponta Negra. Para participar, basta fazer parte da plateia virtual nos programas Patrulha da Cidade e É Notícia, deixando seu número de telefone e torcer para ser um dos sortudos escolhidos. Lembrando que só podem concorrer maiores de 18 anos. Ah, e está sendo uma festa aqui, né? Não é? Receber cada dia nossos telespectadores e hoje a gente recebeu, Bia, eu acho que você deve ter visto. Com certeza. Hoje a gente recebeu mais telespectadores sorteados. Eles visitaram aqui os estúdios, né? Conheceram tudo de bom. O Patrulha da Cidade foram lá também na 95, que fica aqui no mesmo prédio. Foram na 95 mais FM, eu estava apresentando o Conexão 95 e foi aquela festa, né? Além de ganhar presentes, conversar com a gente, conversar com nossos apresentadores, todos os nossos telespectadores que foram sorteados para estarem aqui na TV Ponta Negra, estão concorrendo a um sorteio de uma viagem, sim, para conhecer o SBT em São Paulo. Olha, as imagens que você está vendo, já é, eles estavam concorrendo, né? A um voucher de roupa na Rio Center. Aí a nossa presidente, dona Miriam de Souza, que fez questão de conhecer todos eles, de receber eles, de levar para a sala dela, né? Para fazer aí, tomar um café, todo mundo junto. Então, para todos nós é uma alegria imensa. E ao todo vão ser 200 telespectadores que vão nos visitar. e um sorteado vai poder viajar, não é, Bia? Que maravilha! Pois é, essa é a TV Ponta Negra. A gente, muito mais junto, Potiguar, como você. Obrigada, Bia Ribeiro, pelas suas informações. Até a próxima. E em instantes, Arquidiocese lança programação da festa da Padroeira de Natal. E a seguir, os comentários políticos com Walter Fonseca e Bruno Barreto e a proposta do Brasil de um cessar-fogo em Israel, apresentada à ONU. E você pode acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. O nosso QR Code já está aí na sua tela. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho. Você receber sempre em primeiríssima mão todas as informações aqui da gente da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri De São Gonçalo do Amarante, terra de trabalho, cultura e fé. Jornal do Dia, oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E o governo brasileiro deve apresentar hoje uma proposta de um cessar-fogo em Israel durante reunião do Conselho da ONU, Conselho de Segurança da ONU. Nossa repórter Fernanda Martinelli está em Brasília e traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Fernanda. Oi, Micaela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, esse relatório elaborado por diplomatas brasileiros em relação à guerra entre Israel e o Hamas vai ser colocado para a votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Conselho já rejeitou um relatório que foi elaborado pelo governo da Rússia, mas que não citava o Hamas e que pedia um cessar-fogo para que civis pudessem sair da região do sul de Gaza e não continuassem envolvidos nessa guerra. Agora, há uma grande possibilidade de que esse relatório elaborado pelo Brasil seja aceito. São 11 pontos que estão nesse documento, entre os quais os principais são os seguintes. A condenação inequívoca dos ataques terroristas, hediondos perpetrados pelo Hamas na região de Gaza. O apelo, sem mencionar nomes, à libertação imediata e incondicional de reféns civis. O apelo a respeito é a proteção em conformidade com o direito humanitário internacional para que essas pessoas possam receber atendimento médico e possam receber medicamentos dos quais são necessários e também a decisão de continuar envolvido nas questões relacionadas à guerra. Há um grande debate em relação à ONU por causa da questão do cessar-fogo. Enquanto alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, defendem que a guerra deve continuar e de que não deve haver cessar-fogo porque Israel tem o direito de se proteger dos ataques do Hamas, outros, como é o caso da Rússia, pedem esse cessar-fogo justamente para que os civis possam se deslocar e consigam sair da região de confronto. Para que esse relatório seja aprovado, é necessário que pelo menos nove dos 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU apelem por essa aprovação. Além disso, é necessário o voto positivo dos principais membros, entre eles o Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, que são membros permanentes desse Conselho de Segurança. Agora, com a apresentação desse documento, também se cobra um posicionamento maior do Brasil em relação a essa guerra, que já tem mais de 3 mil mortos e que não tem previsão de acabar. Aqui no Brasil, o foco foi para a entrega do relatório da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Essa entrega aconteceu na manhã de hoje por parte da senadora Elisiane Gama e pediu o indiciamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de mais 60 pessoas. Entre essas 60 estão Silvin Neivasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e ministros do governo Bolsonaro, como é o caso do ministro Augusto Heleno e também do ex-ministro Anderson Torres e ex-ministro Augusto Heleno. Agora, a expectativa é para a votação do relatório que deve acontecer amanhã. Em paralelo ao relatório de Elisiane Gama, integrantes da oposição também apresentaram um relatório, que pede o indiciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e de integrantes do governo Lula. Eles alegam que houve omissão em relação à segurança para o acesso aos prédios aqui na esplanada dos ministérios. Volto com você, Micarla. Obrigada, Fernanda Martinelli, pelas informações. E agora, lógico, quero saber a opinião dos nossos comentaristas, Bruno Barreto e Walter Fonseca, em primeiro lugar, sobre essa proposta que o Brasil vai estar apresentando à ONU, no Conselho de Segurança. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Walter. Bruno, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, toda a nossa solidariedade. Bruno foi vítima de um ataque covarde, de alguém através de redes sociais, dizendo que, inclusive, iria matá-lo, e outras coisas mais que é melhor a gente nem falar. Bruno, de uma forma muito rápida, foi, fez o BO, entregou à polícia, e a gente espera que esse e qualquer outro criminoso que usa, que se esconde atrás das redes sociais, seja devidamente, né, que a polícia, que a justiça tome conta dessas pessoas. Toda a nossa solidariedade a você, Bruno Barreto. Mas eu quero começar falando com você, Walter. Olha, o Conselho de Segurança da ONU, né, ontem não acatou a posição da Rússia, tá? Mas hoje o Brasil está, né, se posicionando, fazendo uma proposta. E a proposta diz o seguinte, ponto um, condena veementemente toda a violência e hostilidade contra os civis e todos os atos terroristas. Aí no ponto dois já diz, rejeita inequivocamente e condena os ataques terroristas atrozes do ramais que ocorreram em Israel a partir de 8 de outubro. E daí em diante vai sendo colocado, depois é colocada a questão humanitária lá na faixa de Gaza. Mas eu quero saber de você, o que se esperava do governo brasileiro? Uma posição contra o terrorismo, né, os atos terroristas que aconteceram em Israel. Você acha que a resposta foi dada? Muito boa tarde, Mikaela, boa tarde, Bruno, minha solidariedade. Boa tarde, queridos e queridas telespectadores e telespectadoras. Olha, Mikaela, a guerra realmente é uma coisa devastadora. E existe uma velha frase que diz que quando existe guerra, a primeira vítima é a verdade. E aí começa o jogo de narrativas e as coisas ficam muito complicadas. O Brasil, na verdade, demorou um pouco a assumir a condenação do ato terrorista, né, dos assassinatos cometidos pelo ramaz. Mas teve um bom senso. Ele atualmente, ele não é somente um representante nas Nações Unidas. Atualmente ele tem a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E tem agido conforme. E aí eu tenho que reconhecer isso. Não é porque eu tenho divergências com o governo do PT que vai negar o que é verdadeiro. O presidente do Conselho, na atualidade, que é o nosso embaixador junto à ONU, ele teve não somente a capacidade junto ao Itamaraty de articular uma nota que pudesse atender aos diversos players, aos diversos membros do Conselho de Segurança da ONU, como também ele teve a paciência, né, foi pedido para adiar, ele adiou para hoje, a Rússia não. A Rússia exigiu ontem, foi intolerante, teve que ser ontem e pagou caro por isso, porque teve a sua pretensão vetada. E mais porque a Rússia só pensava em um ponto, o cessa-fogo. E o cessa-fogo hoje é o pior ponto, é o ponto calcanhar de Aquiles para Israel. Israel sabe se parar de bombardear, ele vai fazer uma reagrupação do Hamas. A Fernanda falou aí, o que eu discordo, os Estados Unidos não são a favor da guerra, os Estados Unidos são contra o cessa-fogo no lateral. Por quê? Porque já houve um príncipe do grande quando mais de 1.200 israelenses foram assassinados. Eles não são efeito colateral de guerra, não, eles foram assassinados, brutalmente assassinados. Isso é crime. E quando tem um crime e sabe que é um autor, o que é que faz a justiça, o que é que faz a polícia, o que é que faz a força de segurança? Vai buscar o autor para dar a devida punição. Israel, se tem exagerado um pouco, tem, porque tem aquela velha frase que diz, se os palestinos baixarem as armas, haverá paz na região. Se Israel baixar as armas, Israel deixará de existir. Então é preciso ver isso. E a Rússia, ao contrário do Brasil, se preocupou com a parte bélica. O Brasil não. O Brasil articulou muito bem, primeiro, a condenação ao Hamas, segundo, a libertação de reféns, certo? Terceiro, a abertura de corredores humanitários, que esse é o ponto importante. Israel hoje já sinalizou favoravelmente. O que Israel não aceita é o corredor para a saída, porque ele sabe que, infiltrado, o Hamas pode sair e formar células externas. Mas o corredor para a entrada de Israel, hoje pela manhã, hoje pela manhã é aqui, já está de Israel. Já sinalizou com a presença do chancelor Olaf Schaulder da Alemanha e também do presidente Biden amanhã. Eu acredito que isso será oficializado. A guerra não terminará agora. Com certeza. Até o próprio ministro da guerra lá de Israel deixou isso muito claro, porque ainda vai demorar um bom tempo até que tudo isso seja definitivamente solucionado. E eu quero perguntar a você, Bruno, você que desde o começo tem se posicionado favoravelmente à postura do Brasil no Conselho de Segurança, à própria postura da forma como o presidente Lula tem se colocado diante dessa guerra. E você acredita que em essa proposta do Brasil sendo aprovada diante de um conselho de tamanha envergadura, como é esse Conselho de Segurança da ONU, o Brasil passa a fazer parte de um outro patamar? Vai dar para o Brasil realmente ser chamado para negociar em outros embates que estão acontecendo no mundo? Como é que você vê a forma como o governo brasileiro pode ser colocado após uma possível posição de todo o Conselho de Segurança para esse movimento do Brasil, essa proposta do Brasil? Bruno, antes de você iniciar, me permita dar segundas para uma informação importante para o seu comentário. É que a última vez que o Conselho de Segurança da ONU tomou uma decisão colegiada naquela região da Palestina e de Israel foi em 2016, há sete anos atrás. Então, se sair agora uma posição colegiada, realmente será uma grande vitória diplomática do Brasil. Boa tarde, Micarla. Boa tarde, professor Walter Fonseca. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Primeiramente, quero agradecer a vocês dois pelas manifestações de apoio e as centenas de manifestações de apoio que eu recebi desde ontem, seja por redes sociais ou por ligações de vários colegas jornalistas e amigos também e familiares que me ligaram. Primeiramente, eu só queria fazer uma observação, professor Walter. O presidente Lula, no dia seguinte, eu até li aqui a manifestação dele, ele se manifestou no Twitter, sim, dizendo que era atentado terrorista. Ele disse isso no Twitter, condenou a violência do Hamas. Aí as pessoas condenam, ah, porque ele não falou Hamas, não sei o quê, mas ele condenou, ele chamou, sim, de ataque terrorista. E respondendo diretamente à pergunta de Micarla, só me corrigindo, no mesmo dia, no dia 8 de outubro, no sábado da semana passada, semana retrasada, respondendo diretamente à pergunta de Micarla, a gente tem que ver que a diplomacia brasileira, historicamente, sempre foi muito respeitada. O Brasil sempre teve uma diplomacia de primeiríssima linha. O Itamaraty é reconhecido internacionalmente pela qualidade dos seus diplomatas. Tanto que o Brasil tem dado um show na repatriação dos seus nacionais. O Brasil tem sido um dos mais eficientes na retirada dos seus compatriotas de Israel. A dificuldade tem sido em Gaza, mas, mesmo assim, é o que está mais adiantado para retirar os seus nacionais de Gaza, através de negociações com o próprio Hamas, com o Egito, com o Israel. O Brasil é o que está mais adiantado para conseguir retirar. Se o Brasil, hoje, conseguir essa resolução da ONU, conseguir costurar, e está sendo costurado, para salvar, na verdade, de um fracasso da ONU, se o Brasil conseguir retirar essa resolução, segundo o jornalista Jamil Chad, que é o maior especialista em cobertura internacional no Brasil, na minha opinião, se o Brasil conseguir retirar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil vai ter conseguido uma grande vitória. E eu acho que, nesse caso, não é se integrar, na verdade, é se reintegrar. Porque, nos últimos anos, o Brasil viveu um retrocesso na política internacional, na sua política externa. Será um golaço do Brasil nesse aspecto. Então, a gente precisa aguardar, ver se vai conseguir, porque é muito delicado. Para você ver, a linguagem tem que ser muito cuidadosa, muito meticulosa, para poder agradar o Ocidente, agradar Israel, agradar os palestinos, a comunidade árabe, em geral. Então, tem que ter muito cuidado. O Brasil tem sido muito cuidadoso, muito hábil. E, se o Brasil conseguir, eu acho que vai ser uma reintegração do Brasil na comunidade internacional. Bruno Barreto, Walter Fonseca, obrigada pela participação de vocês. O tempo da gente já está esgotadíssimo. Cinco segundos só. Eu vou só dizer o seguinte, o único impedimento da Resolução do Brasil poderá ser a Rússia. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Até o próximo comentário político. Walter Fonseca, Bruno Barreto. E a gente volta com o Jornal do Dia, em instantes. Vale do Pará voltou. Você compra piso ou porcelanato e ganha tinta. É verdade. Comprou piso ou porcelanato e levou a tinta. Essa é a sua grande chance de comprar piso ou porcelanato e ganhar a tinta grátis. Já pensou? Comprar piso ou porcelanato e ganhar na hora. 20% do valor em tintas e quines, suvinil ou lux? É só no Vale e ainda parcelamos em 10 vezes sem juros. Vale do Pará. Comprou, ganhou. No Vale é piso, é piso, é piso e muito mais. E aí Não vale é piso, é piso, é piso, é piso, é piso. E aí O Foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Clear. Oferta imbatível na Agen, confira. Samsung Galaxy A14 5G de 128GB por 10 de R$ 109,90. Smart TV Philips 50 polegadas 4K por 10 de R$ 199,90. Na Agen, compre nas lojas ou no site. Jornal do Dia. Oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. E por hoje é só outras informações. Você acompanha no É Notícia com a Nálison Miqueias. Para você, uma ótima tarde. E até amanhã. A gente volta logo após o Patrulha. Eu espero você. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau.